Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Olha, hoje o Vitória vai entrar em campo, viu? Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, barradão, com promessa de casa cheia, vai ter corredor rubro-negro na passagem do ônibus com a delegação do Colossal da Concentração Vidigal Guimarães para o estádio Manoel Barradas. Uma festa linda que a torcida do Vitória, com certeza, vai fazer nesta tarde-noite de sexta-feira. Promessa de casa cheia, vai ser lotação máxima no barradão. E Deus quiser, o Vitória vai sair com essa vitória diante da equipe do Tombense. A gente vai se manter na liderança, quem sabe aí a gente consiga abrir uma margem para o quinto e o segundo colocados. E aí a gente vai numa tranquilidade maior para a Criciúma, para enfrentar a equipe local pela rodada 31 da competição. Então vamos que vamos, vamos lotar esse barradão. E em dia de jogo do Vitória tem o quê? Tem bolão do panorama rubro-negro, isso mesmo, bolão PRN. Chegamos na reta final, faltam apenas nove jogos para o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem será que está na frente desse bolão PRN? Eu reafirmo aqui com vocês que no próximo vídeo a gente vai ter a classificação atualizada, viu? Vou me comprometer neste domingo, neste sábado e neste domingo, trabalhar apenas nisso. Porque tem muita gente, para vocês terem uma ideia, são mais de 150 pessoas, então a gente tem que computar um por um ali para não ter nenhum erro. Às vezes a gente acaba esquecendo um ou outro placar e é bom que a galera confira direitinho para ver se está tudo ok, tá bom? No masculino, no feminino, deixa aí o seu palpite nos comentários deste vídeo para você concorrer ao final do Campeonato Brasileiro da Série B a duas camisas oficiais. Uma para o público masculino e outra para o público feminino, ou seja, o maior pontuador entre os homens vai ganhar uma camisa oficial. E a maior pontuadora entre as mulheres também vai ganhar uma camisa oficial do Esporte Clube Vitória. Então vamos que vamos, deixa aí o seu palpite, lembrando para colocar os nomes dos dois times. Vitória 3, Tom Benci 0. Vitória 1, Tom Benci 0. Vitória 2, Tom Benci 0. Coloca os dois nomes dos dois times para não ter confusão. Você tem até as 9h30, horário do início da partida, para poder colocar aí o seu comentário com o seu palpite, tá? Depois desse horário não adianta mais colocar palpite, tá bom? E se você por acaso tenha colocado palpite e se arrependeu, quer mudar o palpite, não é dite não, gente. Não é dite não. Você vai deletar, tá? Excluir o comentário e colocar outro. Lembrando que só vale um comentário, aquele torcedor que coloca mais de um comentário com mais de um palpite terá automaticamente desclassificado do bolão desta rodada. Valeu? Então deixa aí o seu placar, deixa o seu palpite, venha com a gente. Daqui a pouquinho estarei lá no Manuel Barradas. Ô Barradão, já estou aqui me preparando. Vou trocar de camisa, não vou com essa. Hoje eu vou com uma camisa rubro-negra lá para o nosso santuário acompanhar o nosso colossal em mais um jogo, em mais uma batalha, em mais uma final pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Boa sorte aí nos palpites e vamos que vamos rumo à 18ª vitória na competição. Valeu? Um grande abraço a todos. Até mais tarde.